Gente, eu faço jeito aqui, gente, que eu vi um Willian, chama o Willian não sei o que, no Instagram. Topper, aquele cafezinho da tarde. Oi, como é que você tá aí agora? Tô aí descontrolada, né? Final de semana, hoje é segunda, então, ó, trabalhar, trabalhar. Hoje eu tô de folga. Hoje, hum, aquele cafezinho gostoso, então, ó, ó, vamos rolar. Você pode tá aguentando ou não, você tem que trabalhar, ok? Que, gente, nossa semana é bom, a gente cursa, a gente bebe, ó. Tô no relis, tô no relis, bebendo todas, uma segundona, acordar segundona, um solzinho quente, das oito horas, tem que trabalhar de todo jeito, né? Porque bebeu toda semana, a segunda semana todinha, sexta, sábado, domingo. Então, gente, é a vida, né? Trabalhar. Pra vocês, uma boa tarde pra vocês. Vocês curtem, segue, se quiser, compartilha. Aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, café com fofoca, tá? Tchau. Tchau.